Como colocar uma música em só uma parte do Reels? É possível? Não é possível? Vamos lá desmistificar tudo isso daqui agora, certo? Primeiramente eu vou ressaltar aqui que eu estou utilizando o Samsung, porém o processo é igualzinho no iPhone e também em qualquer outro celular Android. A primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar no Instagram e logar na sua conta. Após isso, se você clicar aqui para você adicionar um Reels, aqui vai ter a opção de áudio, ok? Se você clicar em cima de áudio, você vai ter diversas opções para colocar aí no seu Reels, ok? Se você colocar qualquer uma delas, por exemplo, você obrigatoriamente vai ter que deixar a música pelo seu Reels inteiro, certo? Isso porque o Instagram não tem uma opção específica quanto a colocar uma música em só uma parte do Reels até o dia que eu estou gravando este vídeo. Então a solução para você fazer isso é você fazer o vídeo fora do Instagram e aí depois você posta aqui através da sua galeria, da galeria do seu celular, certo? Então como que você vai fazer isso? Você vai fazer, seja pelo computador ou pelo celular também, certo? O seu vídeo e aí você vai colocar a música só na parte que você quer no editor de vídeo. Então você baixa um editor de vídeo aí no seu celular, caso você não tenha, ou você também faz o processo pelo computador, certo? Envia o vídeo para o seu celular com a música apenas no momento que você quer e aí sim você entra no Instagram, vem em Reels e posta aqui da sua galeria, certo? Essa é a única maneira, como eu havia dito antes, o Instagram ainda não tem uma opção ao certo, né? Uma opção específica para colocar uma música em só uma parte do seu Reels. Mas e aí, você conseguiu colocar a música em só uma parte do Reels? Comenta aí embaixo e também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.